Oi gente, tá começando mais um Pop Team E no vídeo de hoje eu vou fazer trollagem Vocês me pedem muito, tipo sempre que eu vou gravar vocês me pedem trollagem E aí eu decidi fazer novamente Eu vou trollar a Cintia Cruz Porque assim, ela já caiu duas vezes na minha trollagem Se ela cair agora pela terceira vez, já pode pedir música lá no Fantástico, né? Oi gente, eu sou a Cintia Cruz Estou aqui invadindo o canal da Raíssa, pra quê? Pra fazer uma trollagem com ela, porque hoje vai ser o dia da minha vingança Pra quem acompanha o canal sabe que ela já me trollou duas vezes e eu caí nas duas vezes E ela, gente, tá achando que hoje vai ser a terceira vez que ela vai me trollar? Não, 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 dessa vez quem vai trollar ela sou eu Vou mostrar pra vocês que ontem eu já chamei ela no WhatsApp, sabe? Pra puxar um assunto Tá até pendente, chamei ela no WhatsApp, a gente começou a mandar fotos Nossa, ela vai me ligar achando que vai me trollar Só que quem vai trollar ela sou eu A gente já combinou aqui, eu e a produção da Raíssa E tomara que ela caia, gente, tomara que ela acredite E antes do vídeo começar, se você gosta de trollagem, se você é dessa pessoa que pediu trollagem Já deixa seu like, se inscreva no meu canal, já compartilha pra todo mundo Pode ligar? Vai, vamos lá Ai, que medo Vai, Cintia, me atende Você é a melhor pessoa pra fazer trollagem, cara Ela recusou a minha ligação Ela tá online, ela tá online Oi, amiga Ai, que susto, amiga Você tava dormindo? Não, já tô na rua, tava preenchendo negócio Ah, mas você tá ocupada? Não, agora não, agora tá de boas Ah, tá de boas? Aham Eu posso falar com você rapidinho? Pode O que foi? Não, é porque assim, eu esqueci de te contar ontem Tipo, a gente começou a conversar e eu prefiro falar por aqui Tem uma pessoa que veio falar comigo que está afim de você É, gata E aí ele vai falar comigo Aí ele falou Mano, ela é muito linda e eu tenho muita vontade de ficar com ela Eu, hein? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, Jesus? Você conhece? É Claro que... Claro que conheço, amiga Mas ele é bom meu amigo Então, mas aí... Ele pediu pra eu falar com você Porque ele não teve coragem de chegar em você e falar Cintia, tamo aí, né? Aí ele falou assim É sério, amiga Tipo, ele é muito meu amigo também A gente viajou juntos, não sei o que Mas ele levou o cara de pau Ele falaria Então, amiga, você não quer ficar com... Amiga, não é questão de querer Eu saberia se ele quisesse Porque ele é muito cara de pau Ele contaria Ai, não sei Às vezes eu tenho minhas dúvidas do... Amiga, peraí, peraí Eu tô na rua Já já te ligo Não, na verdade, daqui a pouco você já tá aqui A gente conversa direitinho Mas nada a ver, nada a ver Daqui a pouco aonde, amiga? Amiga, no teste Tá doida? Que teste? Amiga, o teste que a gente vai fazer hoje? Eu nem comentei ontem com você Porque eu fiquei com medo Amiga, eu não tô sabendo de teste nenhum Fala direto disso Amiga, o teste da série da Disney Channel Eu não tô sabendo... Então, tá aqui na lista, gente Vai ser uma dupla Que dupla é essa? Que série é essa? Amiga, a série Bia Da Disney Channel Mas já não fecharam o elenco, não? Não, amiga, claro que não É que assim, ó Vai ter a protagonista E ela vai ter umas amigas brasileiras Que dançam muito, sabe? E aí tá eu e você aqui no nome Pra fazer o teste Em dupla Sério mesmo? Você era dupla Amiga Eu vou falar com a minha mãe Porque, tipo, minha mãe não me avisou nada E, amiga, esse trabalho é muito bom É óbvio que é É óbvio que é muito bom, né? É óbvio Será que não tem outro horário? Claro que não, gente É uma dupla Ô, mãe Não, não tô sabendo de nada Calma aí Ô, mãe Mãe, você tá sabendo de algum teste hoje Da Disney Channel? Não te passaram nada? A Cintia tá me falando aqui de um teste? Amiga, você tá na lista Seu nome tá aqui Tipo, não te avisaram? Não Não te mandaram e-mail Não Não, minha mãe falou que não chegou nada pra gente Nem a Raia me avisou também, nada? Amiga, sério É uma oportunidade muito incrível, sério Não tem outro horário? Pra ir, tipo, amanhã Ou sei lá Não, não O teste tá super, super, assim Pequeiro, sabe? Como já fechou todo o elenco Só falta essa personagem O teste foi só agora, amiga E agora? A gente era uma dupla, meu Até falei ontem pra você Nossa, é uma saudade Pegar um trabalho junto, sabe? Sim, exatamente Mas, tipo Eu nem tô em São Paulo Tô no Guarujá Ai, amiga Sério isso? Sério? Sério Sério Tô com uma pistola Que você não veio pro teste Cara, eu não acredito Que eu perdi isso Juro Não, vai passar no que vem, né? Você tava sabendo da série? Sim, eu tô sabendo da série Óbvio que é a Isabela Que tá fazendo a protagonista E tudo Sim, são, tipo, pessoas de vários países Aí tem brasileiros e tal E aí tem esse teste Que é, tipo, uma oportunidade incrível Que você está aqui Com o nome na lista E não veio Ai, amiga Não sei Tá, eu vou desligar aqui Bom teste pra você Boa sorte Arrasa Sei lá Fala com outra pessoa aí Se eu não posso ir Eu não quero te atrapalhar, né? Já que eu sou só dupla Eu tô aqui no Guarujá Mas bom teste pra você Boa sorte E arrasa, amiga Tomara que você pegue Que fofa, amiga Ah, gente Muito fofa Amiga Ela zoeira Mentira, Cíntia Ai, que fonta Não, mentira Que você fez uma trollagem Só que era pra eu, tipo Ah, não entendi nada Mano Cíntia, me explica direito isso É verdade ou não é? Pera Eu tô tentando te trollar de novo Porque eu sei que você tava me trollando Ah, sim É, eu tava te trollando Né? Você tava me trollando Sim, tava te trollando E aí, no meio da sua trollagem Eu resolvi te trollar também Gente, é a segunda vez Que a Raíssa me trollo Não aguento mais Não, amiga Já é a terceira Já é a terceira que eu te trollo Porque eu não caí, tá? Na outra você caiu sim Tenho comprovações no meu canal Não A outra você fez eu fazer um vídeo Nossa Sim, amiga Mas eu não acredito Que você me trollou agora Juro Ai, eu vou te trollar Mais umas 500 vezes Que você não vai nem acreditar Foi muito fofo você falando Boa sorte Ai, que gracinha Mas é que eu fiquei toda preocupada Tipo Meu, como assim? Como ela tá indo pra um teste? Eu não tô sabendo Você arrasou, amiga Parabéns, juro Mas tô com muita saudade Vamos marcar de te ver Vamos, vamos Juro Mas é isso, amiga Obrigada por tudo Tô morrendo de saudade E foi isso, gente Foi isso Obrigada por me trollar Viu, Cíntia? Sacanagem Um beijo Beijo Obrigada Magia Tchau Sacanagem isso Era pra eu trollar a Cíntia Gente, o que eu fiz De que ela percebeu Que eu ia trollar ela Vocês combinaram isso com ela? É claro Tava tudo combinado Mentira Sério? Eles fizeram mó cara de santo Tipo, liga isso Isso Assim, liga pra Cíntia Mais uma vez Que ela vai cair Que não sei o que E eu, tonta Fui, liguei pra Cíntia Vai, trouxa Minha mãe tava sabendo também Dessa trollagem Minha mãe é muito atriz também Sacanagem Todo mundo virou pro lado da Cíntia Isso é sacanagem Mas tudo bem Fui trollada uma vez Então, gente Esse foi o vídeo Eu acabei sendo trollada pela Cíntia Eu espero que vocês tenham gostado Essa história aí é tudo mentira, tá? Da pessoa querer ficar com ela Mas se quiser também não tem problema, né? Cíntia Cíntia Um beijo Você arrasou, gata Tô morrendo de saudades Já deixa seu like Compartilha aí pra todo mundo ver Esse reviravolta do trote Se inscreva no meu canal também E ativa o sininho Um beijo Tchau Nossa, gente Isso foi muita sacanagem comigo Juro Olha, vocês estão virando contra a minha pessoa Nossa, pensei que eu poderia confiar em você Ô, mãe Ô, mãe Como assim você sabia dessa história inteira? Teve a cara de pau de vir aqui Com essa sua cara de pau De falar assim Não acho que eu não podia falar Não, mas eu sou sua filha, mãe É óbvio que você pode falar Como é que eu vou falar? Olha, amanhã vão te pegar lá no canal, tá? É, podia ser, mãe Não, acho que não Ai, tá Agora, eu achei que você fosse mais inteligente Gravação, dia de canal Cíntia ligando Falando que tem teste pra você Não, mas eu que liguei pra ela Ah, foi você que ligou? Você ligou pra quê? Eu... Pra fazer uma trollagem com ela Só que ela que me trollou Olha que coincidência É, mas eu não me liguei nisso Tipo, nunca ia pensar Nossa É, mas eu não me liguei nisso